É sentir a presença de Deus Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor desceu desse lugar Eu quero ver, eu quero ver agora O seu poder, a sua glória Encontrando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o seu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Senhor me tocar Quero Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor desceu desse lugar Eu quero ver agora Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o seu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu vou louvar o seu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Porque eu sinto o Senhor me tocar Porque eu sinto o Senhor me tocar Aleluia, glória a Deus